Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou falar pra vocês onde e como assistir a quarta temporada de Kimetsu no Yaiba dublada. Isso mesmo, completinha aí dublada para todos vocês e lembrando que se essa temporada ela contém aí o arco do treinamento dos Sashiras que temos atualmente 8 episódios. Mas para vocês entenderem melhor galera eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo e antes de mais nada deixa seu like galera para estar me ajudando aí a crescer cada dia mais aqui. E se inscreva no canal do Bucky nessa Tropanet que cresce a cada dia mais. A minha meta é bater galera 50 mil inscritos, mas para isso eu conto com a ajuda de vocês e sei que vocês aí vão estar me ajudando bastante a alcançar essa meta. E quando eu alcançar essa meta eu vou divulgar aí alguns canais que são inscritos aqui, que são fãs também do canal, no meu canal aqui do Youtube. Independente do conteúdo dela e independente também dos inscritos. Bom galera, falado tudo isso, bora começar. Bom galera, só para vocês entenderem aí toda essa situação, já terminou a quarta temporada, o arco do treinamento dos Sashiras, mas terminou a gente vendo o legendado em português. E o que acontece com tudo isso? Foram 8 episódios aí maravilhosos, principalmente o oitavo episódio que para mim foi um dos melhores episódios para assistir de Kimetsu no Yaiba. E não só isso, tivemos aí um trailer promocional. Lembrando que esses trailers promocionais eles não mostram nada referente ao arco. Só fala que vai ter aí 3 filmes e tipo eles dão 0,01 de acerto aí das coisas que vão acontecer, tipo não mostra nem o que vai acontecer. Eles só falam um arco e mostram o que vai acontecer, como foi nesse arco do Castelo do Infinito. A gente sabe que vai ser aí 3 filmes, que foi o que eles soltaram e que vai ser um novo arco aí em breve, o próximo arco de Demon Slayer. Não terminando o arco do treinamento dos Sashiras. E com essa questão galera de dublagem de Demon Slayer, eu lembro que eu comecei a assistir na primeira temporada também, assim que lançou. E a dublagem ela estava demorando muito, demorou muito, mas aí chegou a dublagem. Chegou na segunda temporada galera, a dublagem foi um pouco mais rápida. Na terceira, que é o arco aí da Vila dos Ferreiros, demorou bastante para vir aí dublado. Quando venho aí, venho praticamente já em várias plataformas de streamer, assim como na Netflix. Mas essa quarta temporada de Demon Slayer galera, ela está sendo diferente, porque já terminou aí o arco, né, do treinamento dos Sashiras. Em menos de um mês já temos aí dois episódios dublados, é isso mesmo. Faltando aí apenas seis episódios dublados, aí vamos ter a série todinha dublada para todos nós. Todos já sabem galera, quando vem uma série dublada de Demon Slayer aqui, depois dessa série, passa um ou dois meses aí, temos algo, uma novidade sobre o próximo arco. Então eu acredito que daqui a uns dois meses, vai lançar algum trailer referente a Demon Slayer, o Castelo do Infinito. Como já sabemos que são três filmes, pode ser que eles sigam a ordem cronológica do mangá. Então não, eles fazem separados e depois eles fazem um arco, que é o que vai acontecer com o Castelo do Infinito, assim como foi do trem infinito. E assim vai tendo toda a saga de Demon Slayer em série, além de filmes. Aí vocês me perguntam, Bucky, pelo amor de Deus, eu nem sabia que estava sendo dublado. Me fala os locais para eu estar assistindo. Galera, é só pegar um papel, uma caneta e anotar aí que eu vou falar para vocês todos os aplicativos que tem disponível hoje. Vamos lá, a primeira e oficial e retentora aí do anime é Crunchyroll. A segunda, X-Animes, tá? Terceira, Komura Animes. A quarta, Anime TV. A quinta, Animes Brasil. A sexta, Tomato. E a sétima, Giga Anima. Todos esses eu conferi, galera. Temos aí dublado Demon Slayer, a quarta temporada. Somente atual aí, dois episódios dublados. Tá lançando, galera, semanalmente esses episódios. Então aí vai lançar em breve o terceiro episódio dublado. Então o recado foi esse, galera. Qualquer novidade de Demon Slayer, eu venho trazer aqui para vocês. Na descrição tem meu Instagram no canal, meu Instagram pessoal e também o grupo oficial do canal do Bucky. Nesses grupos, galera, temos três grupos aí do canal do Bucky. Vocês podem entrar lá, pedir para entrar aí nos outros grupos. Temos mais de 15 ADMs para atender a todos vocês. E quem sabe vocês podem ser um dos ADMs aí. Lá você pode falar sobre animes, fazer amizades e também divulgar seu conteúdo aqui do YouTube. Se você está começando agora, é um YouTuber, está querendo fazer vídeos para o seu canal, pode também lá divulgar seu vídeo, não tem problema nenhum. Claro, é só também perguntar aí para os ADMs que vão estar à disposição de todos vocês. Bom, galera, eu sou o Bucky, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera, aí. Tchau, tchau.